Boa tarde a todos. Turma de 2017-2019, que era um nome que eu nunca entendi, e a nova turma, que recém inicia, e para quem se destina, bom, para as duas se destinam a essa aula mais. Senhor ministro, senhor secretário-geral, é uma grande honra para nós termos o ministro abrindo o curso do Rio Branco. Eu me permito até sugerir que isso vire uma tradição. A ser realmente respeitada. E que o ministro abra e o secretário-geral feche. Então, já que eu estou com os dois aqui, eu permito-me sugerir que eu acho muito importante para os alunos terem esse contato direto com as chefias da casa. Então, eu espero que vocês aproveitem muito essa oportunidade. O Ernesto, ele é meu contemporâneo, ele era o meu segundo ano, na época que tinha segundo ano. E eu me permito uma pequena digressão, ministro, com a sua permissão. E até por conta de uma das inovações feitas aqui no Rio Branco, que foi a introdução, aliás, muito apreciada. Fiz comentários informais da matéria de clássicos. E uma segunda inovação que a gente fez, que foi voltar a ser três semestres. De modo que houvesse, inclusive, mais tempo livre durante a semana, que era uma demanda da primeira turma, que tinha um horário extremamente ocupado e não tinha um tempo de ler, refletir e se preparar para as aulas. Então, hoje há mais espaços, mas, em compensação, temos três semestres. Então, acho que essas, a meu ver, são as duas grandes mudanças principais. Uma de inspiração e pedido direto do ministro, e que as duas, entendo, estão sendo muito bem apreciadas. Então, como eu ia dizendo, o ministro era meu contemporâneo, meu segundo ano. Depois fez uma carreira muito variada, começou trabalhando com o Mercosul, escreveu um livro, aliás, com o professor de vocês, o embaixador Sérgio Florencio, sobre o Mercosul. Depois fez Bruxelas, Bonn, Berlim, essa transição, Ottawa, e foi meu ministro conselheiro em Washington. Então, em diferentes momentos da carreira, seja no Rio Branco, seja mais recentemente, eu tive o prazer de trabalhar, no segundo caso, sob orientação, porque eu era conselheiro, ele era ministro conselheiro, e no Rio Branco como o primeiro ano dele. Então, ministro, realmente é um prazer e uma honra ouvi-lo. Eu tenho aqui a casa cheia, alunos ansiosos por escutá-lo, e eu, então, desejo a todos uma ótima palestra, e ficaremos aqui. Acho que imagino depois um pequeno debate. Não sei se o senhor tem tempo, mas a seu critério. Então, boa palestra a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Gisela. Uma alegria para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Realmente, já tivemos a alegria de conviver em vários momentos, desde o Rio Branco, quando o Rio Branco ainda nem era terceiro secretário ainda, na época era só aluno do Rio Branco. E foi sempre uma alegria em todos esses momentos. Eu, desde essa época, eu sempre sonhava assim, ah, um dia queria dar aula no Rio Branco, né? E eu imaginei que a primeira aula no Rio Branco fosse ser nessa condição. porque eu sempre achei que... Está ruim o som? Está baixo. O som está baixo. Está bom agora? Melhorou? E sempre tive a convicção do caráter absolutamente fundamental do Instituto Rio Branco para o conjunto do Itamaraty. E sempre tive a vontade de poder contribuir com alguma experiência, alguma ideia para a reflexão que deve ser parte do trabalho do Instituto Rio Branco e dos alunos do Rio Branco. Eu queria começar dizendo que nós precisamos problematizar a política externa brasileira. Às vezes eu tenho a impressão, pelo debate recente, nesses últimos dois meses, um pouco antes, assim, indo até o período da transição, eu tenho a impressão de que existe a percepção de que existe uma determinada estrutura chamada política externa brasileira na qual sucessivos governos deveriam se adaptar, quando, na verdade, me parece que é o contrário. Eu acho que a política externa deve ser parte da estrutura de cada governo. E nós é que precisamos adaptar a nossa capacidade de atuação às prioridades e às políticas introduzidas pelo novo governo. E precisamos fazer a política externa e não apenas falar sobre política externa. Esse debate que tem havido sobre política externa no Brasil é um debate feito, a meu ver, para alunos de relações internacionais. E vocês não são alunos de relações internacionais. Isso aqui não é um curso de relações internacionais. E alguns diplomatas mais antigos se consideram professores de relações internacionais. E se consideram alguns grandes especialistas em relações internacionais. E não são. E nem é isso que eles têm que ser. Nem é isso que nenhum de nós tem que ser. Especialista ou comentarista de relações internacionais. Eu, como sabem aqueles que conhecem o meu currículo, eu fiz curso de letras na UNB, sou formado em letras. E sempre gostei de escrever ficção. E no curso de letras você estuda teoria literária. Você não estuda técnica literária. Porque não se estuda técnica literária. Alguns dizem que sim, mas na verdade não. E eu acho que podemos fazer uma analogia com isso. Nós estamos aqui para escrever. Nós não estamos aqui para estudar teoria literária. Nós estamos aqui para escrever uma obra que outros analisarão ou pensarão do jeito que quiserem. Mas a nossa tarefa é de produzir a política externa e não falar sobre ela. Eu vou falar um pouco sobre a política externa, então vou me contradizer um pouco. Mas eu acho também que as pessoas, hoje muitas pessoas têm uma necessidade muito grande de colocar rótulos e de fazer comparações e não estão encontrando rótulos e não estão conseguindo fazer essas comparações. E ficam perdidas. E aí ficam perdidas. Acho que muitas pessoas estão saindo do seu mundinho muito confortável, em que viveram durante muito tempo, no fundo da caverna, vendo as sombras e se relacionando com essas sombras. e, de repente, eu e a nossa equipe estamos tentando puxar essas pessoas para fora e sair para a luz do dia e a claridade dói. A claridade dói no olho, no começo. E cadê meu rótulo? Cadê meu conceito aqui que eu aplico? Não tem. Não tem. Nós estamos fazendo, nós não estamos teorizando. Bom, só para finalizar essa introdução, eu acho fundamental também dizer o seguinte, isso também voltando à minha experiência do curso de Letras, de um professor meu que dizia o seguinte, olha, quem sabe só literatura não sabe nem literatura. E a mesma coisa, quem sabe só diplomacia ou só de relações internacionais não sabe nem diplomacia nem relações internacionais. Temos que estudar tudo, filosofia, história, matemática, biologia, climatologia cada vez mais, arte, tudo, para podermos desempenhar essa função que a sociedade nos atribui. Diplomacia, a meu ver, não é uma disciplina do saber, nós não estamos aqui para observar nós mesmos trabalhando. Diplomacia é um ramo da ação humana. que utiliza conhecimentos de todas as disciplinas. Bom, então vou falar de política externa, não vou falar que a gente não deve falar, mas vou falar. Problematizando, né? Problemas que eu pessoalmente identifico muito claramente na política externa brasileira recente, há alguns anos, algumas décadas. Em primeiro lugar, a indiferença moral. Nós nos acostumamos a uma política externa que não tem bússola moral, onde não existe bem e mal. Qualquer tentativa de introduzir esse tipo de conceito é chamado de maniqueísmo, ou do que quer que seja. E, com isso, nós navegamos sem bússola nesse universo e nos relacionamos e temos iniciativas sem saber se elas apontam no sentido do bem ou do mal. Eu acredito que cada ser humano, ninguém é perfeito, então, quando a gente fala isso, às vezes, você está moralizando, né? Mas, não, claro, cada um de nós tem as suas, evidentemente, as suas falhas, então não se trata de pregar determinados valores, mas se trata de reconhecer que no universo existem essas direções. Existe um norte moral e existe um sul moral. e me parece que qualquer atividade humana, seja diplomacia, seja qualquer outra, precisa se orientar de acordo com essa bússola. A segunda coisa é a indiferença civilizacional. É o fato de concebermos a nossa presença no mundo, e a presença de outros países e de outros atores no mundo como se tudo fosse a mesma coisa, como se não houvesse, como se nós não fizéssemos parte de uma determinada civilização, como se os outros países também não fizessem, e como se todo o universo da cultura fosse uma coisa puramente decorativa, de diferentes estilos arquitetônicos ou de diferentes... Não é, a meu ver, a dimensão civilizacional, as diferenças, a particularidade, o espírito de cada civilização é algo que deveria ser determinante. E, sobretudo, no nosso caso, reconhecer que nós fazemos parte de uma determinada civilização e que isso nos impõe um legado e uma responsabilidade que esse indiferentismo tem nos negado. O terceiro problema é o comercialismo. É a tendência muito clara nessa política das últimas décadas de ver a política externa apenas como uma política comercial. Um comercialismo estranho, porque é um comercialismo que não gerou muitos resultados comerciais em termos de acordos ou de resultados comerciais, mas que nos dominou muito e nos domina hoje de maneira muito clara quando você fala da relação do Brasil com determinado país, a única coisa que pensa é na balança comercial. E isso me parece importante, mas é extremamente limitante essa perspectiva. Um quarto problema é o nominalismo. Eu uso o nominalismo, eu uso muito esse conceito de uma maneira um pouco diferente do termo técnico que se designa, do conceito técnico que se designa pelo nome de nominalismo em filosofia. Mas acho que o sentido é mais ou menos claro quando a gente fala de nominalismo versus realismo. Quer dizer, nominalismo é a... E na política externa isso tem sido muito claro. É a concentração puramente na palavra e no discurso, sem tanta atenção à realidade por trás dessa palavra. É a preocupação muito com o conceito, é a preocupação muito com o caráter redondo da expressão, e não tanto com o que está por trás e com os objetivos de fundo. Um outro problema é o isolamento do Itamaraty em relação à sociedade brasileira. E todos esses problemas anteriores, de certa forma, são um reflexo desse isolamento de uma casa que passou a viver olhando para dentro de si mesma e cada vez mais se sentindo, digamos, superior aos valores da sociedade brasileira, achando que, uma expressão que eu uso muito, que o Itamaraty é uma espécie de escritório da ONU no Brasil, que a função do Itamaraty é disciplinar essas massas ignorantes nessa concepção e trazer à luz dos grandes conceitos internacionais. isso me parece um problema central na nossa atividade, que precisa ser superado. Ainda tem mais, tem vários. Isolamento da política externa em relação ao restante das políticas nacionais. Isso também faz parte desse isolamento em relação à sociedade. Nós passamos a viver em um sistema em que parecia que o Itamaraty era uma... que a política externa era uma disciplina autônoma. E aqui nós voltamos àquele problema da falta do pensamento analógico e da falta de abertura a outras áreas da atividade humana. Como se você tivesse um país onde você tem uma política educacional que muda de acordo com o governo, uma política tributária que muda, uma política fiscal que muda de acordo com o governo, mas a política externa é uma coisa que não pode mudar. E aí surgiu esse conceito totalmente pernicioso de políticas de Estado. que eu tenho ouvido. Isso aqui não pode mudar, isso aqui é uma política de Estado. Isso não existe. Isso não existe. Todas as políticas são de Estado e o Estado se relaciona com a sociedade através do governo. Então, posições de Estado, melhor dizendo, no sentido de que são posições que não podem mudar, que pertencem ao Estado, que não pertencem ao governo. Ou seja, houve uma despolitização da política externa. Porque o que é política? A política vem de polis, quer dizer, a comunidade. A política é a discussão, a comunidade discutindo os seus destinos, os seus valores, as suas prioridades. E quando você coloca um determinado ramo da atividade dessa sociedade fora da discussão, você está despolitizando esse ramo. um outro problema é o que eu chamo de tematismo, que é dividir a realidade, a nossa atividade em temas. Então, isso cada vez mais fragmenta a nossa atividade. falar, qual é o seu tema, qual é o tema que você acompanha, qual é o tema que você está tratando aqui. Claro, o pensamento para se organizar precisa se dividir de uma certa maneira. Mas o que houve foi um isolamento também de cada um desses temas, que passa a não se comunicar. E dentro da cabeça de cada um de nós, esses temas muitas vezes não se comunicam. e passamos a organizar a nossa atividade de uma maneira totalmente fragmentada, que aí não é só um problema com tudo isso aqui. Não é apenas um problema nem só do Itamaraty dentro do Brasil, nem só do Brasil no mundo. Isso aqui faz parte, vou falar um pouco depois disso, de uma tendência mundial de fragmentação do pensamento. Eu achei que isso aqui ia dar cinco minutos. Quanto tempo já deu? Não, tudo bem. Está indo bem? Nossa, isso. Minuto de ministro. Minuto de ministro. Nossa, tem muita coisa. Sim, tem certeza. Está bom. Bom, então vamos lá. O último problema. O último não, mas assim. Que é a compra da agenda globalista. Eu vou falar um pouco depois da minha concepção de globalismo. Por meio de uma falsa concepção de conceitos como universalismo, multilateralismo. É muito dito que a política externa brasileira se define pelo universalismo e pelo multilateralismo. Para mim isso é não dizer nada. Porque isso é dizer assim, olha, quem não tem personalidade copia a personalidade dos outros. Não tem nada contra o universalismo, no sentido de ter boas relações com todos os países. Mas, num certo sentido, o universalismo veio a significar aqui a doutrina da indiferença, o apagamento das nossas identidades. E o multilateralismo veio, estranhamente, a significar um determinado conteúdo. Quando o multilateralismo não é conteúdo de nada, os fóruns multilaterais deveriam ser um instrumento para a promoção de determinadas ideias, determinados conceitos. Bom, e é um universalismo curioso, esse que se disse que era praticado pelo Brasil, porque é um universalismo onde pode tudo menos cooperar com os Estados Unidos. É muito engraçado. Todo mundo, tudo, qualquer, vem observando muito isso ultimamente. Qualquer iniciativa de política externa, está ótimo, até que entra nos Estados Unidos. Até que entra qualquer iniciativa de cooperação com os americanos. Aí não pode mais. Eu vi muito isso na questão da crise da Venezuela, tal como ela era tratada, até 31 de dezembro do ano passado, que eu acompanhava muito pela vertente da OEA. Eu, enfim, as pessoas fizemos muito esforço para que o tema da Venezuela virasse uma prioridade na OEA, conseguimos até um certo ponto. O Brasil teve uma atuação, tentou ter uma atuação mais incisiva nesse tema da Venezuela na OEA, até que os Estados Unidos começaram a atuar mais na OEA. E aí eu comecei a ouvir e disse, não, agora não pode. Ah, não, mas os americanos estão nessa proposta? Ah, não, então nós não... E aí começou-se, infelizmente, na última fase do último governo, uma política de normalização das relações com a Venezuela, da qual nós estamos ainda sofrendo algumas consequências, pelo fato de que, com a mudança de posição, algumas pessoas estavam se acostumando com essa doutrina estranha de que tínhamos que normalizar, de certa forma, as relações com o governo fascínico, como a da Venezuela, pelo simples fato de que nós temos fronteira com eles. Esse é outro problema seríssimo da nossa política recente. Enfim, mas então era um universalismo muito capenga, onde, na verdade, se escondia uma certa teoria de que, enfim, qualquer relação com os Estados Unidos é algum tipo de subserviência ou alinhamento automático, algo que nós estamos... Hoje dá lugar a certas críticas completamente infundadas. E a força desse universalismo e multilateralismo, e a força de olharmos só para dentro, nós descumprimos o lema do Barão, e nós nos esquecemos da pátria. Vamos falar do Barão. O grande ciclo da definição do espaço nacional foi conduzido, em grande parte, pela diplomacia brasileira, desde os primórdios da independência até o Barão. Esse foi o primeiro ciclo da nossa diplomacia, e foi bem sucedido. Foi esse ciclo que deu crédito ao Itamaraty, como uma instituição fundamental da nacionalidade brasileira. Não foi o universalismo, nem o multilateralismo, nem a capacidade de gerar consensos, nem equilíbrios, mas a capacidade de defender e definir as fronteiras físicas da pátria que fizeram o nome do Itamaraty, nesse primeiro ciclo. Depois começou um segundo ciclo, mais ou menos desde a época do Barão até agora recentemente. Que teve, talvez, como seu centro, a ideia do desenvolvimento. Isso tem sido dito que a principal função, a principal contribuição do Itamaraty, da diplomacia brasileira, para o país nesses últimos 100 anos, digamos, mais ou menos, fora a contribuição para o processo de desenvolvimento. E esse não foi inteiramente bem sucedido. Houve algumas coisas positivas, mas houve apostas completamente equivocadas, principalmente a partir dos anos 1950, e mais ainda a partir dos anos 1970, quando começou a aposta no terceiro mundismo, no anti-americanismo e no anti-ocidentalismo, ou no pós-ocidentalismo mais recentemente. Uma aposta em parceiros que não foram capazes de nos ajudar no desenvolvimento. Por causa dessa aposta equivocada, talvez é que se explique que o Brasil, que foi o país que mais cresceu no mundo, mais ou menos entre 1900 e 1975, quando seu principal parceiro de desenvolvimento eram os Estados Unidos da América, depois estagnou, quando começou a fazer, quando desprezou essa parceria com os Estados Unidos e passou a buscar ou a Europa, ou uma integração latino-americana sem uma integração com o restante do mundo. E, mais recentemente, a aposta no mundo pós-americano, dos BRICS, que é um parceiro extremamente importante, mas que, de repente, passou a se acreditar que seria o grande parceiro econômico do Brasil, e tem sido, por exemplo, a China, o principal parceiro comercial, e, coincidência ou não, tem sido um período de estagnação do Brasil. justamente nessa vertente econômica que deveria ter sido e que se propôs a ser o centro desse ciclo. Então, se o primeiro foi o ciclo do Barão do Rio Branco, eu diria que esse segundo foi o ciclo do Barão de Binschausen. Não sei se vocês conhecem o Barão de Binschausen, que é um personagem da literatura alemã do século XVIII, que era uma ficção, contava suas próprias aventuras, totalmente exageradas, mentirosas. Então, ele conta, em determinado momento, que ele caiu numa areia movediça durante uma determinada aventura e estava lá sozinho, não tinha como... Então, ele pegou pela própria trança do cabelo e se puxou a si mesmo da areia movediça e conseguiu sair. Isso é o que se tentou fazer nesse segundo ciclo. Quer dizer, o Brasil com parceiros errados tentando se puxar a si mesmo para o desenvolvimento sem, evidentemente, conseguir sozinho sair dessa estagnação. Enfim, é interessante notar que o período do PT no poder foi, na diplomacia, como em outras coisas, parte integrante desse segundo ciclo, e não um parêntese. Ele talvez tenha exacerbado alguns aspectos equivocados desse período, mas foi parte do mesmo processo de apostas equivocadas. E é interessante porque é curioso que, naquela época, a política do PT era muito criticada como sendo uma política ideológica, o que realmente era, uma política que buscava parcerias que não traziam nada ao Brasil. E agora, as mesmas pessoas que criticavam a política do PT assumem essa política, esse período do PT, como parte de uma política normal, como parte da... Agora, falam que estamos mudando a política brasileira desde Geisel. Estamos mudando a política brasileira desde Geisel. Mas é interessante porque colocam o PT, que era tão criticada, a política ideológica do PT, agora faz parte da política externa normal, dessa estrutura imutável das políticas de Estado. De repente, virou algo totalmente palatável. O que é verdade. Para mim, esse período do PT faz parte, porque o governo do PT e os governos que o cercaram são todos partes do mesmo sistema que nós estamos quebrando. Enfim, então isso comprova que todas as políticas externas dessas últimas décadas são essencialmente a mesma. E agora é curioso, porque os petistas e os antigos críticos do PT se unem em criticar a política que nós estamos querendo fazer. Porque, finalmente, nós representamos algo novo. Algo que ameaça aquele grande consenso do que eu já tinha falado. Então, nós tivemos o ciclo do Barão do Rio Branco, que deu certo, e o ciclo do Barão do Binfiausen, que não deu certo. Que não conseguiu ajudar o Brasil naquilo a que se propôs. E esse segundo ciclo acabou. Esse segundo ciclo acabou porque o povo brasileiro se cansou. O povo brasileiro se cansou de sacrificar seus valores, que são essencialmente liberais e ocidentais, em nome de um crescimento econômico que não veio nunca. O povo agora quer crescimento e identidade nacional e defesa dos seus valores. Essa questão de valores, eu não quero entrar muito nisso, não tenho muito tempo, talvez em outra aula a gente pudesse falar. Mas, enfim, para dizer o seguinte, o pensamento humano é essencialmente valorativo. A gente se mover também, voltando àquela questão da indiferença moral, navegar num mundo sem valores é totalmente contrário à essência do ser humano, ao meu ver. E o Brasil vinha fazendo uma política externa que não pensava, que não valorava e que não escolhia. E quando escolhia, escolhia errado. Enfim. Deixa eu pular aqui umas coisinhas que eu tinha colocado. Agora, é importante notar também o seguinte, essa política externa recente fazia parte de um sistema. De certa forma, ela estava isolada da sociedade, mas ela não estava isolada do sistema político, desse sistema político, da velha política, como nós chamamos hoje, não tão velha, porque ainda está por aí, mas que durante tanto tempo sufocou a nação brasileira, que sufocou a economia brasileira, que sufocou a alma brasileira. E que isolou o Brasil de si mesmo, mais do que de outros parceiros ao redor do mundo. Então, um governo que veio se propondo a romper esse sistema, porque os brasileiros queriam a ruptura desse sistema, tem a obrigação de trabalhar nesse mesmo sentido em relação à política externa. hoje mesmo recebia uma mensagem do presidente sobre um outro tema, mas dizendo assim, nós viemos para fazer diferente. Nós viemos para fazer diferente. E isso é uma instrução muito clara e uma determinação muito clara do que quer o povo brasileiro. O embaixador Recupero, acho que ele tentou resumir esses dois ciclos anteriores da política brasileira no seu livro A Diplomacia na Construção do Brasil. A diplomacia realmente foi parte da construção do Brasil, no primeiro ciclo, e tentou o selo no segundo, mas, como eu dizia, não conseguiu. Então, nós temos que repensar esse conceito da diplomacia na construção do Brasil. E hoje, acho que é preciso inverter esse título, e inverter essa lógica da qual o embaixador Recupero é um representante, e começar uma nova etapa, que é o Brasil na construção da diplomacia. Isso é aquilo que nós nos propomos, é escutar a alma brasileira e não pretender que nós sabemos o que é a alma brasileira e ditá-la aos nossos compatriotas. É preciso abrir um novo ciclo, e nós temos a certeza de que nós temos o mandato, a obrigação, de tentar abrir esse novo ciclo, porque ele faz parte de um processo nacional. E eu acho que nós podemos tentar resumir ou tentar encontrar duas palavras, dois conceitos, para dizer que são os eixos desse novo ciclo que nós nos propomos. Liberdade e grandeza. Liberdade e grandeza têm a ver com uma união necessária entre o conservadorismo e o liberalismo. Eu acredito que somente uma união e uma coesão dos valores, princípios liberais e conservadores pode levar o Brasil para frente e pode levar o mundo para frente. somente sobre um substrato nacional coerente, como aquele que é pregado pelas doutrinas conservadoras, é que a economia liberal pode funcionar a favor do ser humano, e não somente como um instrumento materialista de automação do indivíduo. O sentimento nacional, a meu ver, é a única maneira de recuperar para os valores humanos o comando da economia liberal globalizada. Entraríamos um pouco na questão do globalismo. Se der, depois eu volto um pouco com isso no fim. Mas, basicamente, a ideia é essa, é de que, a partir dos anos 90, depois da queda do muro de Berlim, etc., o que aconteceu? Aconteceu um processo de globalização econômica que foi cada vez mais capturado por uma ideologia marxista ou pós-marxista. Essa é a teoria do globalismo, que eu acho totalmente pertinente. Porque é isso que a gente verifica. Verifica que, através de todos os mecanismos do marxismo cultural, o processo de globalização passou a servir a objetivos completamente diferentes daqueles que se imaginavam. por quê? Porque a economia capitalista não é um sistema de pensamento, ela é um funcionamento da economia. Então, ela é permeável a ser capturada por qualquer ideia que chegue e que consiga controlá-la. E o que aconteceu nesse período de ascensão do globalismo foi isso, que essas forças ideológicas, elas se deram conta de que você não precisa controlar os meios de produção econômica quando você controla os meios de produção de ideias. Porque você não precisa controlar as máquinas quando você controla a cabeça de quem controla as máquinas, etc. E a única maneira de escapar a isso é de você retornar a uma supremacia dos valores humanos, dos valores humanistas, que é uma versão dos valores conservadores, sobre a globalização. Então, essa é um pouco a essência do que eu acredito que está acontecendo no mundo e diante da qual esses valores de liberdade e grandeza se erguem. Quando a gente fala de liberdade, liberdade em todas as frentes, liberdade econômica, liberdade social, liberdade espiritual, hoje existe no mundo um modelo de sociedade fechada que está competindo abertamente com a sociedade liberal e ninguém se dá conta. Isso eu tenho visto muito claramente. Eu vi, por exemplo, em Davos, nas discussões, essas pessoas achando que, ah, sim, a economia liberal, a ordem global liberal está correndo perigo, e eles acham que o perigo são os Estados Unidos. E não enxergam que, enfim, existe um outro modelo em outro lugar que não é um modelo liberal para nada e que, no entanto, vem ganhando poder dentro desse esquema liberal. Depois também podemos falar um pouco mais disso. E grandeza. O que é grandeza? Grandeza no sentido de que tudo aquilo que na vida política ou individual transcende o mecanicismo e verticaliza o indivíduo e a sociedade. Tenho que pular uma porção de cores. A grandeza, ela está associada ou pode ser associada ao conceito de glória. Eu queria aqui mencionar e sugerir a leitura do livro O Reino e a Glória, do George Agamben, que tem várias coisas com as quais eu não concordo em absoluto, mas é interessante porque Agamben divide o poder em dois aspectos, o reino e a glória. O reino é mais o aspecto do poder coercitivo e a glória é aquilo que nós podemos chamar o poder mobilizador. as sociedades tecnocráticas, como aquela em que a nossa e outras estavam se tornando, elas vivem exclusivamente na esfera do reino, do poder coercitivo e elas acabam definhando. As sociedades que se abrem e se verticalizam para essa dimensão da glória ou do poder transcendente, se você quiser, ou do poder mobilizador, são aquelas que prosperam ou que, pelo menos, tentam prosperar. eu acho que querer grandeza é fundamental para uma nação, é fundamental para o ser humano. A grandeza é fundamental para o espírito humano, é a aspiração que abre o ser humano para fora da sua casca e o coloca em uma outra posição diante da realidade. E eu acho que nesses dois conceitos, liberdade e grandeza, é que o projeto do ser humano integral ganha dignidade e se conjuga, e há uma conjunção entre esse projeto para o indivíduo e para a nação. Eu acho que são, é onde há o entrecruzamento entre a posição do indivíduo e da nação diante da realidade. O que isso significa na nossa política externa? Estou chegando mais perto do fim. O que significa o fato de que nós queremos fazer uma política externa que seja libertadora e que aspire à grandeza? Significa, por exemplo, que nós queremos promover a democracia. Não simplesmente no discurso, mas por uma convicção muito mais íntima. No caso da Venezuela, por exemplo, onde todos esses vícios recentes da nossa política externa apontam a indiferença moral, o comercialismo, etc., etc. a ideia de que a política externa é algo separado do restante da realidade. Não é. No caso da Venezuela, não é um tema de política externa, é um tema de sofrimento humano no qual nós, através da política externa, podemos fazer alguma coisa e temos a obrigação de fazer alguma coisa, tanto por um dever moral quanto por um interesse mais direto de segurança nacional, por exemplo, do Brasil, que se vê ameaçado. Esses conceitos significam que nós queremos um Brasil com maior capacidade de defesa e temos que trabalhar com isso, com os países, com os parceiros que têm condições de nos ajudar a aumentar a nossa capacidade de defesa. Liberdade, grandeza e integração da política externa em um projeto de nação significam, por exemplo, a política externa como parte de um processo efetivo de abertura econômica e não um processo um pouco para inglês ver de abertura econômica como nós tivemos recentemente. significa buscar capacitação tecnológica em parcerias que nos tragam inovação e tecnologia. Significa, por exemplo, trabalhar pela liberdade da internet, que é algo que nós queremos fazer muito em todas as frentes, algo fundamental, absolutamente fundamental para o futuro da sociedade democrática, porque hoje metade da nossa vida se passa no mundo real e metade se passa no mundo virtual, ou mais da metade. E nós não estamos trabalhando suficientemente em promover os valores humanos, os valores de democracia, os valores de liberdade nessa esfera virtual. Precisamos fazê-lo. O Brasil tem a responsabilidade, a capacidade de fazê-lo. O povo brasileiro, ele não quer que nós façamos, eu tenho certeza disso, não quer que nós façamos simplesmente mais uma bela variação sobre o tema da última resolução da ONU. Ele quer parcerias efetivas e quer a defesa efetiva dos seus valores, das suas ideias. O povo brasileiro não é materialista, ao contrário da maneira pela qual a nossa diplomacia recente tendia a concebê-la. Nosso povo tem opções morais muito claras. Nós precisamos entendê-las e não pretender dar uma alma ao nosso povo, e sim escutar a alma do nosso povo. Enfim, nós precisamos, sobretudo, já falei um pouco disso, urgentemente, de reassociar esse universo dos valores ao universo da economia. Isso é um problema não só do Brasil, como eu dizia, é um problema mundial. O fato de que, nesses últimos 20, 30 anos, com essa ocupação, digamos, do processo de globalização econômica por ideias que são, a minha vera, completamente anti-humanas e anti-humanistas, todo o universo dos valores definhou completamente e nós passamos a viver num mundo onde a evolução das coisas é ditada pela competitividade econômica e comercial e o universo dos valores é cada vez mais considerado algo que deve existir apenas na cabeça do indivíduo e cada vez menos dentro da própria cabeça do indivíduo e não se manifestar na sociedade. Ora, de novo, aquela questão da fragmentação e da separação entre a esfera individual e a esfera social, isso é o completamente contrário ao espírito humano. O espírito humano quer que os seus valores se reflitam em toda a sua atividade e não dizer, não, isso aqui é economia, aqui você não pode falar dos seus valores. Enfim, eu dizia que, outro dia, em algum lugar, que, em relação a essa questão do economicismo e do comercialismo, que o Brasil, sim, nós queremos vender, por exemplo, soja e minério de ferro, mas nós não vamos vender a nossa alma. E isso é um princípio muito claro, nós temos muito presente. Muita gente quer que nós vendamos a nossa alma e muita gente não acha que nós tenhamos nenhuma alma para vender e querem reduzir a nossa política externa a simplesmente uma questão comercial. Isso não vai acontecer. A economia liberal internacional, ela estava virando, isso é um conceito do outro escritor, o escritor francês, Rémi Bragg, que eu recomendo muito também. Eu não tenho aqui o texto, porque é um texto de uma entrevista que eu li uma vez, não está em nenhum livro dele, eu não localizei, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que a modernidade é um táxi. Acho que a gente pode dizer também que a economia global, a globalização é um táxi. Quem entrar, diz para onde ela vai. Ou seja, ela não tem uma direção em si mesma. E é isso que nós precisamos mudar. Quer dizer, nós precisamos, porque o passageiro que entrou nesse táxi me parece que é um passageiro que está levando o mundo para um abismo e que vinha levando o Brasil para um abismo. Então, nós precisamos substituir esse passageiro e substituir a direção desse táxi, que é a globalização e a economia globalizada. Queria dizer o seguinte também, muita gente acha que o governo Bolsonaro é um táxi. Acha que o táxi chegou, porque a eleição foi ganha, que agora é entrar nesse táxi e conduzir para onde ele quer. Não é assim. Não é um táxi. O presidente é que faz o caminho. não é simplesmente um... Essa eleição não foi simplesmente um instrumento para que outros interesses ocupem e levem para outro lugar. A direção é muito clara e ela é dada pelo presidente da República. Bom, eu queria terminar dizendo o seguinte. Sobre a geração de vocês que estão chegando, que estão começando. Um pedido, um apelo que eu faço para vocês. Não sejam uma geração que nasce com medo. Eu acho que vocês estão chegando, navegando em meio a toda uma série de preconceitos que estão sendo inculcados em vocês pela imprensa, etc., por uma série de representantes desse fim do segundo ciclo da diplomacia brasileira que está terminando. que eu acho que eu classifico como uma austera apagada e viu tristeza, para citar um verso de Camões. E que produziu esse ensimesmamento, quer dizer, rompam essa coisa. Não nasçam como diplomatas genéricos, não nasçam satisfeitos com a aguinha rala de uma tradição diplomática completamente depauperada. Eu penso, por exemplo, numa frase de Rainer Maria Rilke, que dizia uma coisa assim, eu também não encontrei a citação, então vou citar de memória, mas ele dizia assim, que a nossa concepção de Deus está para Deus como o chá feito de uma folha de papel guardada numa gaveta ao lado de um velho saquinho de chá do qual já se fez chá três vezes. Esse é o chá que estava sendo servido a vocês, dizendo que é chá. Essa é a política externa que estava sendo servida a vocês, dizendo que é a política externa. vamos tentar tomar um chá um pouquinho mais forte. Eu penso também nesses versos de Rilke, que diz o seguinte, aquilo que nos protege é a nossa desproteção, ou aquilo que nos guarda é a nossa exposição. A gente precisa se expor, a gente precisa se desproteger para conseguir criar alguma coisa, para conseguir ser alguma coisa. E ainda Rilke, ali onde há perigo, ali também surge o que salva. Perigo? É, perigo. Se não enfrentar, não corre perigo, mas não terá muita graça e vamos ficar tomando aquele chazinho ralo. para terminar, alguns querem que a política externa brasileira seja um aquário, querem ficar olhando aqueles peixinhos decorativos, inofensivos, e colocando comidinha, peixinhos nadando, nadando entre aquelas coisinhas de naufrágio, assim, eu acho que nós devemos quebrar esse aquário, abandonar esse aquário, mergulhar no oceano. O oceano com seus perigos e com as suas maravilhas. O oceano da realidade integral, onde a política externa não é um joguinho acadêmico, mas um combate, um combate que é parte do combate pelo futuro da humanidade. O combate para saber se o homem será um ser vertical ou horizontal. O oceano do pensamento, em última instância. Nós precisamos quebrar esse aquário e nadar no oceano das ideias, e, a meu ver, é isso que significa esses conceitos de liberdade e de grandeza. vocês podem fazer parte da construção de um novo ciclo de política externa, ou podem ficar repetindo as platitudes do grande consenso. Vocês podem fazer a do Itamaraty, novamente, parte do nosso projeto de nação, uma nação... uma nação livre e grande. Obrigado. Muito obrigada, ministro. Como eu tinha dito, acho que é de extremo valor para os alunos ouvirem diretamente do chefe de todos nós a sua visão de política externa. Eu sei que a classe é muito perguntadora, pelo menos a que eu conheço melhor. Eu tenho perguntas, mas eu vou deixar para eles, se não tiverem, eu tenho uma pergunta, mas vou abrir para os alunos a quem se destina esse evento. Alô? Antes de qualquer coisa, muito obrigado, ministro, pela presença, secretário. É uma honra poder estar na presença do senhor e, assim de tudo, debater esse momento tão importante da política externa brasileira. eu queria fazer uma pergunta talvez um pouco teórica, mas lendo os textos do senhor e acompanhando os seus discursos, talvez, acho que acredito que faz todo sentido. Desde o discurso seu de posse, eu percebi a presença de um autor muito forte, que, para mim, é o filósofo mais importante do século XX, que é o Heidegger. O senhor não citou o Heidegger naquela ocasião, mas, claramente, o senhor é um leitor do Heidegger. A associação entre verdade e liberdade está lá no conceito de verdade do Heidegger. Aqui também o senhor citou um autor em certa medida heideggeriano, que é o Agamben. Ele tem até um livro sobre o Heidegger, que é o Aberto, não exatamente o Reino e a Glória. E eu queria saber, especificamente do senhor, se faz algum sentido o projeto político do Heidegger no sentido de questionamento do edifício da metafísica mesmo, e até, em alguma medida, o questionamento da própria modernidade, enquanto a visão de política externa do senhor, se isso faz algum sentido. Obrigado. Inclusive, hoje, esses primeiros versos do Rio, que é, evidentemente, é do poema que o Heidegger analisa no ensaio Votzu Dichter. Foi lá que me chamou a atenção. Uma das melhores coisas que eu já li na vida é esse Votzu Dichter, para que poetas, e essa análise do... aquilo que nos protege é a nossa desproteção. Enfim, não, acho que Heidegger é absolutamente essencial para a minha maneira de pensar e para a abertura de horizontes. Eu comecei a entender que eu não entendia uma série de coisas quando eu comecei a ler Heidegger. Enfim, em questão da modernidade, é claro que a modernidade teve vários questionamentos, foi questionada de várias maneiras diferentes ao longo do século XX, e o questionamento heideggeriano talvez seja um dos principais que deu tantas correntes. Eu acho ele fundamental, mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer? De maneira, claro, muito modesta, é impossível fazer um círculo ao redor de Heidegger. Você tem um universo que é praticamente incircunnavegável, mas eu acho que hoje é possível uma certa superação, talvez, de algumas coisas, através de um aprofundamento de certas ideias de Heidegger, no seguinte sentido, tentar fazer essa amálgama da, digamos, do pensamento conservador, chamemos assim, com a modernidade liberal. Acho que isso é a nossa tarefa essencial, talvez, hoje, não só do Brasil, acho que todo mundo que pensa um futuro melhor para o mundo. Ou seja, não rejeitar, porque a rejeição da modernidade liberal pode conduzir, realmente, as soluções totalitárias, que a gente, de forma nenhuma, comunga. Ao mesmo tempo, como eu dizia, deixar a modernidade liberal sozinha, sem conteúdo, vai entrar alguém no táxi. Enfim, eu, pessoalmente, não acho legal essas pessoas que entram no táxi e querem conduzir a sociedade. Acho que, realmente, há uma condução. se você gestar a economia liberal sozinha, a modernidade liberal sozinha, ela acaba indo também para um totalitarismo. Esse que é o problema. Porque ela não fica sozinha, porque ela acaba sendo tomada por um projeto que você pode chamar de projeto revolucionário, projeto comunista, projeto marxista, etc., mas que existe, que está aí. Bom, então, eu acho que Heidegger tem o lado da contestação da modernidade liberal, que é fundamental para, de certa forma, desconstruí-la, mas hoje, acho que a nossa tarefa é reocupá-la a partir de, talvez, de um novo começo, como diz o próprio Heidegger. E eu acho que o apelo dele é aquele que eu também citei em algum lugar, que é o famoso Nur noch ein Gott kann uns retten, somente um Deus pode ainda nos salvar. Que, aliás, outro dia eu comecei a escrever algo sobre isso, depois, ah, você não pode publicar. Quem é esse Deus que ainda pode nos salvar? Eu tenho a minha ideia, como vocês podem imaginar, qual é. Mas, eu acho que, no caso desse Heidegger, você pode me entender como realmente a recuperação de todo esse universo, chamem-me assim, tradicional, conservador, etc., reocupando o controle, digamos, da modernidade. de maneira muito mal expressa aqui, mas é o que eu imaginaria como, digamos, essa tarefa de leitura de Heidegger e, ao mesmo tempo, não digo superação, mas de... Oh, Heidegger, vem cá, não é só criticar a modernidade. Ele mesmo, eu acho que apontou nessa linha no final da vida. Boa tarde, ministro, boa tarde, secretário-geral, embaixador Padovan. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, para nós é muito bom. O senhor mencionou, dentro dos problemas identificados na política externa brasileira, o isolamento do Itamaraty em relação à nossa sociedade, sociedade brasileira. E esse é um tema que me pareceu muito interessante, porque eu acho que nós que estamos chegando sentimos isso muito na pele. Sentimos, não só, talvez nós não entendamos bem a sociedade brasileira, não dialoguemos bem com a sociedade brasileira, mas sentimos que a sociedade brasileira, muitas vezes, não nos conhece. Eu digo isso porque, acho que é um sentimento que talvez os colegas compartilhem, quando a gente anuncia as pessoas que não são próximas lá. Fui aprovado no concurso, virei diplomata. Inicialmente, é uma admiração que eu acho até excessiva, de repente você vira um ídolo da sua turma, mas ninguém sabe o que você faz. e eu até brinquei com os colegas do outro dia que uma coisa é uma dificuldade de ensinar para a minha filha que tem três anos, me perguntou outro dia o papai o que é um diplomata e eu não soube explicar para ela que tem três anos de idade. Mas eu, ao mesmo tempo, preciso explicar isso para os meus colegas, meus amigos, minha família. Então, a minha pergunta é como o senhor acredita que o Itamaraty possa trabalhar para se abrir para a sociedade brasileira e para dialogar e se apresentar à sociedade brasileira como uma condutora da política externa brasileira. Obrigado. Esse é um desafio fundamental, absolutamente fundamental. Eu acho que a gente tem que realmente pensar e já estamos pensando em um programa para atender a isso. Isso é a razão pela qual a gente criou a Secretaria de Comunicação, com a embaixadora Márcia à frente, tentar integrar todos os instrumentos que a gente tem de contato com a sociedade. Um deles é o Rio Branco, acho que é um instrumento fundamental, o FUNAG, IPRI, etc. E, inclusive, criar, isso é uma coisa que está em processo, criar um Instituto de Cultura e Língua Brasileira no exterior, reunindo os atuais Centros de Estudos Brasileiros, mas com uma outra roupagem, uma outra dimensão. Enfim, tudo isso para tentar usar melhores instrumentos que a gente tem para esse tipo de abertura. Eu acho que é uma tarefa institucional, é uma tarefa que é muito... Enfim, no caso do ministro, enfim, procurado realmente ter o maior contato possível fora do Ministério. isso a gente se dá muito talvez pelo contato com o Congresso, que é uma coisa fundamental para você, representantes do povo, diversificar isso, mas há muitíssimo a ser feito. Há muitíssimo a ser feito... Ah, a gente está distribuindo aí um... É aquele papel? Isso. Só para interromper. o auxílio Roberto, a gente fez uma... A equipe dele fizeram um apanhado de coisas que já aconteceu. Não quero chamar de realizações, enfim, mas seria um pouco pretencioso, mas de coisas que já fizemos nesses primeiros 70 dias de administração. Só para dar uma ideia, às vezes as coisas chegam completamente desencontradas e fragmentadas pela imprensa ou por outras fontes, de coisas que nós temos tentado fazer, só para dar uma ideia. Enfim, mas voltando, eu acho que há uma tarefa institucional de abertura para a sociedade, e há uma tarefa individual também de cada um de nós de procurar ter esse tipo de abertura. Eu acho que isso se dá muito claramente pelas redes sociais. Como vocês sabem, eu tenho procurado usar muito o Twitter. É um instrumento fundamental. Claro que o Twitter é uma certa sociedade, mas acho que cada vez mais é uma janela muito importante. É aquele negócio, também tende a concentrar opiniões extremas nos comentários aos tweets, que talvez não sejam nem sempre totalmente representativos. Então, às vezes, eu coloco um tweet, aí eu vou lendo os comentários, legal, bacana, aí vem um assim, chamando as piores coisas. Aí eu paro também, porque ninguém... Mas, às vezes, aparece um comentário uma coisa de uma... Geralmente, são coisas ou muito positivas ou muito negativas. Às vezes, aparece algo que eu valorizo, claro, valorizo mais as positivas, mas aparecem coisas extremamente interessantes, que são as preocupações das pessoas, o que é a visão das pessoas de política externa. E eu me dei conta do seguinte, quer dizer, o grau de interesse pela política externa hoje é imensamente maior do que eu vi. Não é porque eu estou aqui, não, é porque eu acho que é o momento da sociedade brasileira e é o momento desse governo. é um interesse extremamente mais intenso do que existia no passado. As pessoas querem participar. E a gente tem que atender os temas... A gente tem que prestar atenção nos temas que são importantes para as pessoas e não nos temas que são necessariamente importantes para nós. Esse é um esforço muito grande que eu procuro fazer. Porque hoje são temas que realmente mobilizam, estão mobilizando as paixões das pessoas. Os temas de relação com os Estados Unidos, de relação com Israel, o tema da Venezuela, evidentemente, por exemplo. O tema da relação com a China, um pouco menos. E isso acho que faz parte desse sair do aquário, e entrar um pouco no oceano. Então, eu falei isso, não falei isso para vocês, não, falei isso para mim também, porque a tendência humana é a gente ficar no conforto. E nesse oceano aí eu estou nadando todo dia, tem peixes aí que... que, enfim, não são muito bonitos. A tendência é querer voltar para o aquário. Não vou voltar para o aquário. Não vou voltar para o aquário. Não vou. Mas é duro. É duro. Então, essa questão da interação com a sociedade não são só rosas. Não são só rosas. Essa questão de o que a gente faz, isso é uma questão eterna que nunca será resolvida. Mas acho que ela não é resolvida por isso, porque a diplomacia não é uma coisa em si. A diplomacia é uma convergência de várias atuações, de várias dimensões, de várias interações nossas com a realidade. e realmente explicar... Realmente, quando a gente tenta explicar a relevância do que a gente faz para a sociedade, quer dizer, vem muito a questão comercial, de negociar acordos, etc. E vem muito a questão consular de atendimento aos brasileiros, que são coisas visíveis. Mas acho que é preciso que a gente faça um esforço realmente para ir além disso. Mas, sobretudo, nós entendemos, antes de podermos conversar com as pessoas. e é um entendimento que a gente mesmo acho que nunca vai terminar de entender. A gente precisa exatamente questionar isso permanentemente, questionar se o que a gente está fazendo é relevante para a sociedade. Enfim, não respondi, mas é uma pergunta irrespondível. Só para... Você falou da sua filha, uma vez a nossa filha, acho que ela tinha uns seis anos, a gente estava em Washington, e eu me lembro, a gente estava no... toda a família assim no carro, na frente dirigindo, e a gente estava falando porque o meu trabalho ou o meu emprego. E ela falou assim, você trabalha? Você tem um trabalho? Eu falei, tenho. Tenho, é, embaixada, já te expliquei. É, achei que você falasse trabalho de verdade, tipo assim, policial, bombeiro. Exato, quer dizer, é difícil, a gente nunca vai conseguir explicar. É, embaixada. Bom. Como é que eu estou, Pedro? O que é a minha próxima coisa? Pedro, o que eu tenho agora? São cinco e cinco. Seis? Ah, então vamos em frente. Vamos lá. Boa tarde a todos. Ministro, obrigado por prestigiar nossa turma. Prazer. Minha pergunta é quais os valores e quais as características nacionais brasileiras o senhor considera mais importantes para a formulação da nossa política externa? Obrigado. É, acho que também é uma grande pergunta. eu acho que, de modo geral, muita gente tem dito isso, que durante muito tempo a sociedade brasileira foi uma sociedade com valores conservadores que não se sentia representada pelo seu governo. eu acho que, antes de mais nada, e essa é uma discussão que tem que haver, a questão da fé cristã, que eu acho que é algo determinante para a vida de 80, 90% dos brasileiros e que nunca encontrou, por muito tempo, não encontrou nenhum espaço na vida política e que cada vez mais está procurando esse espaço na vida política. Outra questão é toda a questão da segurança, que eu acho que é vital para os brasileiros e que também durante muito tempo não foi assumida como tal pelos governos. Um dos aspectos que é muito visível, muito simbólico, embora não seja nem de longe o único, é a questão das armas. Então, é um debate vivo por isso, porque é, em grande parte, um debate entre um sentimento popular, que é um sentimento de necessidade de segurança e do armamento como um símbolo e um instrumento dessa segurança, com todas as limitações que a gente sabe que existem, e um pensamento corrente anti-armamentista. Então, quer dizer, claro, qualquer coisa, você está falando de maiorias e minorias, mas isso também acho que é importante, porque toda essa conceitualização de maiorias, minorias, enfim, você não pode falar tal coisa porque nem todo mundo, isso faz parte também, acho que desse projeto de desnacionalização e de desconstrução da nação, não só no Brasil, mas no mundo. Você dizer que, não, a sociedade não tem uma personalidade coletiva, você tem determinados grupos e grupos cada vez mais fragmentados e mais especializados. Eu entendo a partir do princípio de que não, de que o povo tem uma unidade, ele tem uma personalidade coletiva, a nação tem uma personalidade coletiva. Então, mesmo que você tenha uma maioria, uma minoria, e com todas as necessidades de respeito, a compensa das minorias, mas é como um corpo humano, quer dizer, ele se move em conjunto, seu braço pode não querer, mas se o corpo vai, você foi. Então, é um desafio, é um desafio para uma democracia, você ter uma unidade e, ao mesmo tempo, a questão do respeito das minorias. Mas eu acho que você só encontra um caminho nessa tese, que eu acho que é válido, de que você precisa do sentimento nacional e dos valores nacionais para progredir, para defender a sua posição no mundo. É essencial que você conceba um pouco o povo como essa entidade abstrata, mas que tem uma... mas que tem uma... uma personalidade, um tipo de personalidade coletiva. Eu acho que eu não publiquei, escrevi uma vez isso a partir do... Porque em inglês isso fica muito claro, porque em inglês você tem a palavra people, que pode ser um plural de pessoas e, ao mesmo tempo, pode ser uma unidade de um povo. A gente não tem essa... e eu discuti um pouco isso, quer dizer, como o conceito, no caso de povo, people, às vezes, tem que ser um plural e às vezes tem que ser um singular. Mas, claro, isso tudo exige um esforço de abstração. Mas acho que a realidade, quer dizer, claro, cortando um pouco os ângulos, é um pouco essa, de um povo brasileiro que tem valores que se chamam valores conservadores e que não se sentia representado e que hoje tende a se sentir mais representado pelo seu governo e que demanda que esse governo atenda a esse tipo de agenda. Tudo que se chama os valores de família, tudo que se chama os valores de... enfim, de defesa da família, etc. Acho que é por aí. Bom, boa tarde, boa tarde, ministro, boa tarde, embaixadora, boa tarde, embaixador. Eu reitero aqui os agradecimentos dos meus colegas pela abertura e disponibilidade de vir aqui conversar conosco. E eu queria fazer a minha pergunta... Eu queria fazer a minha pergunta baseado numa paráfrase da Cecília Meirelles que fala no romanceiro da inconfidência, aquela famosa frase liberdade, essa palavra que não há ninguém que não entenda e ninguém que saiba exatamente o que é. O senhor falou de liberdade e grandeza, mas eu quero fazer uma pergunta ao que o senhor aludiu de indiferença civilizacional. Queria saber melhor do senhor a que civilização é essa exatamente que o Brasil pertence? se é uma civilização cristã europeia capitaneada pelo catolicismo europeu, capitaneada pelo cristianismo norte-americano, se a gente faz parte de uma civilização latino-americana, sul-americana, ou se há uma civilização totalmente sui gêneris brasileira. E também, nesse espectro que eu pintei, haveria várias ideologias que a gente chama de exógenas ao capitalismo, e é o que a gente está acostumado na civilização ocidental, então queria também acrescentar a pergunta se o senhor acredita que a civilização a qual a gente pertence também é determinada por um sistema econômico específico, no caso, o capitalismo. Obrigado. Obrigado. Interessante. Interessante a aproximação que você fez com esse evento da Cecília Meirelles, porque é o que, quando a gente começa a explicar, não vou conseguir explicar, mas que a gente entende qual é a nossa civilização no momento que a gente não tenta explicar. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que, obviamente, a civilização ocidental, greco-romana, judaico-cristã, chamemos como quiser. Eu, assim, por formação, por interesse, talvez, eu vejo mais claramente a origem da nossa civilização realmente na matriz grega. E eu acho que ela é realmente o eixo central de tudo que... do projeto, da aventura, já chamei isso também, que nós embarcamos lá, talvez em Creta ainda, em Cenas, e onde nós, bem ou mal, estamos até hoje. e eu acho que é uma aventura, uma história fora da qual a gente não faz sentido, o Brasil, nem outro país, acho que das Américas ou da Europa. Eu acho que esse é o nosso projeto, é a nossa aventura, e na qual nós temos um papel fundamental, não um papel secundário, não um papel secundário, porque dentro dessa civilização, hoje o Brasil, pelo menos numericamente, é o segundo maior país desse conjunto. É o segundo maior país desse conjunto. Então, o que nos dá uma responsabilidade, eu acho que nós temos que assumir esse protagonismo, porque tudo que nós somos, tudo que nós sentimos, está baseado nisso. É interessante porque, entre outras coisas, o projeto de marxismo cultural da Escola de Frankfurt, um dos grandes livros da Escola de Frankfurt, A Dialética do Iluminismo, ele é basicamente uma desconstrução da Odisseia, uma desconstrução e uma anulação, digamos, da Odisseia. Ou seja, é ir lá no CERN, digamos, porque eles querem destruir a civilização ocidental, então vai lá no seu berço para tentar retrospectivamente estrangular o bebê no berço, como as serpentes tentaram estrangular Hércules. E como hoje, talvez aqui no Brasil, modestamente, algumas serpentes estão tentando estrangular o nosso governo no berço, e não vão conseguir. esse eixo eu acho que é fundamental. E é claro que o Brasil é uma versão, digamos, dessa civilização, pelo aporte ameríndio, evidentemente, pelo aporte africano, pelo aporte asiático, árabe, judeu, etc. Mas, eu digo muito nisso, o Ocidente é muito mais um projeto literário do que qualquer outra coisa, literário no sentido amplo, do discurso, de tudo que a gente vive no mundo das ideias, e aí, evidentemente, a gente está ligado a isso, mais até do que... E aí também, quer dizer, teremos toda uma outra, podemos ter toda uma outra conversa sobre a questão das origens do cristianismo, e eu tendo a ver o cristianismo no cristianismo muito mais a influência grega e helenística do que propriamente a influência judaica, mas, enfim, isso é outra questão. Mas, enfim, Ocidente, que, aliás, coincidentemente, não quero fazer propaganda, mas o primeiro livro que eu escrevi, que é um livro de poesia que eu publiquei quando tinha 18 anos, chamava Ocidente, que é outra... Um dia eu vou revê-lo e reeditá-lo, talvez. Obrigado. Eu me permito uma pergunta? Claro, Gisele. Não, eu... Mais uma? Não, era uma coisa mais prática. Eu acho que as coisas que se avizinham entre as ações de política que estão se avizinham são três visitas internacionais importantes do presidente, uma semana que vem, para os Estados Unidos, depois Israel e Chile, ou Chile e Israel. Então, eu queria conhecer um pouco as suas expectativas em relação a essas três visitas. É interessante, porque isso realmente... Temos aí um desafio grande pela frente com essas três visitas. Não, nos Estados Unidos, realmente, nós temos a convicção de que é preciso voltar a transformar em uma parceria central em benefício de tudo que a gente quer fazer no Brasil, tanto em termos de crescimento econômico, quanto em termos de segurança e defesa, quanto em termos de promoção dos nossos valores ou dos nossos princípios em todas as esferas, como a promoção da democracia, por exemplo. é um parceiro que é absolutamente fundamental em todas essas dimensões. Eu acredito muito numa certa comunidade de destino, digamos, do Brasil e dos Estados Unidos, com todas as suas diferenças, mas acho que são países que realmente são duas versões muito paralelas dessa civilização ocidental do que a gente falava, de novo, com todas as diferenças, o que cria talvez uma proximidade que acho que não existe com nenhum outro parceiro. não por nenhum tipo de, evidentemente, de imitação, nem o que quer que seja, mas por uma questão de destino, por uma questão de essência da nossa nacionalidade e da nacionalidade americana. Então, acho que é uma base muito, muito profunda para esse relacionamento. Enfim, e que tem hoje várias dimensões práticas extremamente importantes, eu falava um pouco dessa comparação, um pouco, grosso modo, o que aconteceu com o Brasil em termos econômicos quando o nosso grande parceiro é os Estados Unidos e o que aconteceu depois, quando nós deixamos de lado essa parceria prioritária. Acho que, claramente, as diferenças são gritantes. E, então, hoje, o novo projeto é um projeto de voltar a realmente tentar nos conectar com um parceiro que realmente pode nos trazer o salto tecnológico que nós precisamos, o salto de inovação, de competitividade que nós precisamos. Outros parceiros são, evidentemente, fundamentais, mas acho que está visto que eles não têm essa... Não é que eles não queiram, é porque a estrutura econômica não permite, porque determinadas políticas não são favoráveis. É isso. Outros parceiros não permitem, por mais que comece com eles a testa de maior que com os Estados Unidos, não existe essa vertente tecnológica, não existe... A relação é completamente diferente. Então, eu acho que a ideia de uma interconexão crescente da economia brasileira com a economia americana é absolutamente fundamental para esse nosso projeto de, enfim, de um crescimento sustentável, de um crescimento de uma economia aberta, desestatizada. É curioso, todo mundo, acho que hoje, concorda na necessidade da desestatização, que o fato da presença muito pesada do Estado na economia brasileira é um dos nossos problemas. E aí, você pergunta, qual é o... Então, qual deve ser o nosso principal parceiro? Um país com a economia completamente estatista ou um país com a economia quase completamente privada? Ah, não sei. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu tenho... Eu acho que... Se você quer ter uma economia aberta, capitalista, sem precisar do Estado fazendo tudo, uma economia realmente privada, com empreendedorismo, com inovação, você vai buscar um país que tem empresarialismo, que tem inovação, que tem a economia aberta, que não depende do Estado, que tem toda uma cultura empresarial completamente diferente e não determinados parceiros que têm a economia estatal, centralizada, plano quinquenal, plano decenal, plano... Isso, Estados Unidos. Israel, quer dizer, mutantes, mutantes também é uma relação muito promissora que foi negligenciada durante muito tempo. Infelizmente, Israel virou para muitos uma espécie de um párea na comunidade internacional e o Brasil meio que se associou a isso, infelizmente. É um país como os outros, é um país que tem o direito de existir, é um país cuja criação, a diplomacia brasileira, aliás, está muito associada por causa de Oswaldo Aranha, não só porque presidiu a sessão que criou Israel, mas porque atuou em favor dessa resolução. Algo que, para nós, é um pouco efeméride, mas que, para os israelenses, é algo extremamente presente. E um país que tem, sobretudo nessa área tecnológica, Israel, talvez, depois dos Estados Unidos, é o grande polo tecnológico do mundo hoje, é um livro extraordinário chamado Start Up Nation, que descreve essa potencialidade de Israel nessa área que eu recomendo para entender por que a gente tem essa, não é simplesmente um país que está lá, é um país que tem uma disposição de cooperar com o Brasil extraordinária. Enfim, em outras áreas também, tecnologia de segurança, tecnologia de defesa, por exemplo, que tem a ver com essa capacidade inovadora de Israel, coisas que são fundamentais para o povo brasileiro. E que tem também um aspecto simbólico, aqui voltando à questão dos valores. Israel, para muitos brasileiros, por causa da sua fé, é a Terra Santa, tem uma associação, é onde está o Santo Sepulcro, enfim, isso não é algo banal. É claro que, para uma civilização totalmente tecnocrática, tanto faz, mas para pessoas que têm outro tipo de conexão com o seu próprio passado, com a sua realidade, com a sua fé, no caso, é diferente. Então, ter esse aspecto simbólico, no sentido de, não de menor significação, mas no sentido de símbolo, no sentido mais profundo, é também fundamental na nossa relação com Israel. Enfim, e o Chile, enfim, é um, eu acho que é interessante, porque é um, é um país que tem já uma, uma trajetória, bastante longa, de, digamos, coesão dessa dimensão de uma economia liberal, eficiente, com a dimensão essa de valores que eu falava, quer dizer, talvez, às vezes, com conotações diferentes daqueles que nós temos hoje, mas eu acho que na América do Sul é um exemplo muito claro disso, muito claro de um país que deu certo com essa conexão de uma, quando eu falo conservador, enfim, lato senso, por falta de um tema melhor. Liberal também, aliás, um tema que não é tão pacífico, mas eu acho que é um exemplo bom de uma sociedade de um país que conseguiu essa coesão liberal-conservadora, que eu acho que é a chave para o que a gente pode fazer no mundo, é um país que tem uma projeção internacional extraordinária e regional, sobretudo, estamos fazendo com eles, por exemplo, esse esforço de reconceitualização do projeto sul-americano, saindo do conceito do Unasul, para um novo conceito, de modo que isso vai ser parte também da visita, porque tem a visita bilateral, mas tem a reunião dos chefes de Estado sul-americanos para tentar, de alguma maneira, refundar o projeto sul-americano em novas bases, com bases totalmente democráticas e mais flexíveis do que eram as da Unasul. Enfim, então, são todas elas dimensões que têm a ver com esse projeto, com esse projeto de reconexão com aquilo que a gente entende, que devem ser as nossas prioridades e que estava muito, e que em todos esses casos estava muito negligenciado. Obrigadíssimo, ministro, acho que agora às cinco e meia, agradeço a disponibilidade, a abertura e o seu tempo, mas não queria, não sei se tem mais uma última pergunta, mas se não, realmente, se alguém tiver e quiser fazer uma última pergunta. então agradeço muitíssimo, ministro, e espero que realmente vire uma tradição, já convidando aqui para o fim do ano o secretário-geral para encerrar e fazer o alerta. Muitíssimo obrigado e boa sorte nessas viagens tão importantes, realmente, acho fundamentais para a nossa política e a gente. Obrigado, José, obrigado ao secretário-geral por ter vindo, prestigiar, todos, Eduardo, e os colegas do gabinete. Obrigado. 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 Obrigado.